Pois eu não vou dar, eu vou distribuir Pode mudar o próximo Pode mudar o próximo Pode mudar o próximo Pois eu não vou dar Pois eu não vou dar Dá, 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 dá Você quer meu corpinho, não precisa existir Você quer meu beijinho, não precisa existir Você quer colinho, não precisa existir Pois eu não vou dar, eu vou distribuir Pois eu não vou dar, eu vou distribuir Pois eu não vou dar, eu vou distribuir Eu sou a Bruno e faço tudo o que você quiser Você quer meu corpinho, não precisa existir Você quer meu beijinho, não precisa existir Você quer colinho, não precisa existir Pois eu não vou dar, eu vou distribuir Pois eu não vou dar Pois eu não vou dar Pois eu não vou dar Eu vou distribuir Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti